Fala meus amigos de todas as nossas redes sociais que nos acompanham aí Vou filmar para vocês hoje esse belo motorhome Essa F1000 é fabricado pela LAR Tourist Ano 1983 teve uma reforma geral em 2013 Então antes de nós continuar a filmagem Vou convidar vocês a se inscrever no nosso canal no Youtube Compartilhar esse vídeo com seus amigos e familiares E aí a gente vai ficar sempre à disposição para atendê-los Então fazendo o tour externo dessa bela F1000 Que tem a pintura praticamente nova Vou abrir o capô dela para mostrar para vocês o estado do motor E também a bateria de 450A Que ela faz ficar totalmente autônoma É um veículo específico para quem quer fazer a América do Sul Que quer autonomia Tem placa solar Tem as baterias como a gente viu bem potente Então vou terminar de fazer a filmagem externa Vou atrás do motorhome E a gente já vai entrar dentro desse belo motorhome Tem câmera de ré Então vamos dentro Tem o rodado duplo Os 6 pneus são praticamente novos São novos na verdade Tem 700km rodados Então vamos entrar dentro dessa beleza Um veículo que acomoda 4 pessoas Aqui em cima onde eu estou filmando Então dá uma cama de casal Onde essas almofadas elas se deslocam Para não bater a cabeça Não acessar a cabine Então aqui dentro tem o ar-condicionado da caminhonete Lembrando que essa F1000 ela não é turbinada Mas ela tem o ar-condicionado e painel Direção hidráulica Tem mais um banco aqui removível Para um terceiro passageiro A central de comando dela Onde situa a central da placa solar Conversor, inversor Enfim Tem blackout Tela mosquiteiro nas janelas Vou tentar equalizar aqui o vídeo Agora sim Então tem micro-ondas Refrigerador 12V Fogão com o top Aqui então um banheiro bem amplo Vou abrir Mostrar para vocês Um banheiro bem espaçoso O box também E a parte aqui da mesa então Da sala onde transforma em outra cama de casal Então Atrizando novamente Acomoda 4 pessoas Tem o ar-condicionado split E aqui em cima também Tem o resfriar Esse motorhome Então ele tem mais ou menos 6,40m de comprimento Uma F1000 Muito preparada Para ser autônoma Para viagens Fazer a América do Sul Segundo o proprietário Ficou 45 dias Com ela rodando Sem plugar na tomada Fazendo o funcionamento Completo dela Então esse belo veículo Está em nossa loja Em Rio Grande do Sul Novo Hamburgo Mais fotos Vocês vão acessar O nosso site Informações Kirchmotorhomes.com.br Curtir aí a gente No Instagram Arroba Kirchmotorhomes Quem quiser me seguir No Instagram Arroba E aí E aí